E aí galera, tudo bem? Aqui é o Overnube galera e hoje eu vou estar ensinando vocês a resolver esse problema aqui galera Tá vendo que as fontes da minha Steam, ela tá meio que bugada, tá diferente, algumas coisas tá difícil de entender e tudo mais Bom, isso aconteceu galera porque eu instalei um pack de fontes aqui do Photoshop e essas fontes alterou as fontes padrão da Steam que tava no computador Então o que que acontece? Tem uma maneira de você restaurar isso daqui pro original e aí vocês vão poder ler tudo corretamente Algumas coisas ficam bem difíceis aí de entender, então se a sua Steam estiver com essas fontes aqui bugada É só vocês fazerem esse procedimento do vídeo que vocês vão conseguir resolver o problema Lembrando galera, se esse vídeo te ajudar, deixa like aqui nesse vídeo pra que outras pessoas consigam encontrar ele E também se inscreve no meu canal aí pra vocês estarem ajudando, ok? Eu vou deixar o link desse Steam Fontes aí na descrição Vocês abrem ele, eu vou criar aqui uma pastinha, ó A pasta tá aqui, a gente vai extrair tudo lá dentro, todas essas fontes Extraiu aqui dentro galera, seleciona tudo e clica com o botão direito do mouse, ele vem aqui em instalar Aqui vocês fazem isso, ó, marca e clica em sim, vai instalar ali todas as fontes, vou fechar esse daqui Bem, instalou todas as fontes galera, o correto é vocês já terem fechado o aplicativo Steam Se não deu certo a gente volta e tenta novamente, mas eu acredito que vai dar certo Bem galera, já deu certo, a gente já nota aqui de cara, ó, já voltou tudo ao normal Tá vendo aí, ó, as minhas letras aqui na Steam já tá tudo normalzinha Eu espero que esse vídeo ajudou vocês, se ajudou novamente Peço pra vocês deixar aquele likezinho aí e compartilhar com seus amigos que tá com esse bug, com esse problema E também se inscrever aqui no meu canal e não deixa de comentar se deu certo ou não Beleza galera, forte abraço pra todo mundo, o Vernube agradece, falou e fui!